Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao canal do Marshmallow. Vou mostrar para vocês hoje uma exposição de uma obra que está na Avenida Paulista, falando sobre Pons Pilatos, Barrabás, Jesus Cristo, toda a sua Via Cruzes, de um artista quase que desconhecido, quem foi ao litoral, já viu as obras dele. No litoral sul, aí os centuriões e os soldados chicoteando Jesus, Maria orando. É uma obra bacana, bem feita, bem trabalhada em latão, as pessoas passam, observam, olham, gostam. A maioria expõe uma expressão de que gostou, né? Aqui a segunda queda de Jesus, enfim, é uma obra que retrata um momento bíblico, mas que, infelizmente, o jornalista da Globo, Raul Justi Lórez, que fala sobre essas peças de uma forma muito pessoal, tratando a obra de uma forma horrenda, uma obra feia e que não deveria estar ali, que o artista nunca expôs numa bienal, nunca teve seu trabalho reconhecido, que ele não tem conhecimento internacional, e que ele deveria ter, ao menos, exposto em algum local de grande representatividade. Ora, Justi Lórez, se a gente não der espaço para um artista novo, um artista da casa brasileiro, que não é muito conhecido, a gente vai ter quando essa oportunidade? Vamos trazer de fora, vamos pegar a Lei Rouanet e investir nesses artistas milionários que pouco colaboram para desenvolver a nossa cultura diferente, local. Eles já têm toda a sua vida traçada na riqueza. Deveriam dar espaço, sim, a esses artistas novos. E essa obra não é feia, não, Justi Lórez. Ela é bonita e bem feita. Eu nunca vi o dono da Coca-Cola reclamando com a Dolly que ele vende mais barato. Se você acredita na qualidade do teu produto, você põe o preço que você quiser. Qual o preço? É o que eu quiser. Você não se precifica a trabalho dos outros. O meu preço é 10, você tem para pagar? Não tem, então sorry. Tá ligado? Foda-se. Quem tiver 10, ele vai me levar. Obrigado por assistirem ao canal do Marshmallow. Um abraço. Deixe sua impressão. O que você achou dessa obra? Deixe sua impressão.